O senhor falou agora a pouca importância do sono. As pessoas hoje dormem com o celular ligado do lado ali na cabeceira, controle remoto, a televisão, computador no quarto. O senhor falou no começo do nosso programa a questão da poluição eletromagnética. O que acontece aí no braço? Eu vou dizer as duas piores coisas que podem acontecer com você. Primeiro é você ter um relógio elétrico. Se você tiver um relógio elétrico na cabeceira da cama, você vai tirar de lá hoje. Você pode ter até um despertador na cabeceira da cama, mas tem que ser de bateria. Ele não pode ser ligado na eletricidade. Entendeu bem? Segundo, você não pode ter no lugar de dormir um telefone sem fio. A poluição eletromagnética de um telefone sem fio, mesmo ele lá no lugar dele, sem estar tocando, é absurda. O telefone sem fio é um problema sério em uma casa. E terceiro, eu recomendo que você recarregue o seu celular fora do quarto onde você dorme. Mas se você tirar o despertador...